O gás natural tem inúmeros benefícios que vão muito além da tarifa, mas sem dúvida nenhuma nós somos extremamente competitivos em relação ao nosso principal concorrente que é o GLP, mas nós gostaríamos que a população entendesse todos os benefícios do gás natural, não simplesmente a tarifa, mas o atendimento da Congás, a segurança do produto, o conforto de ter um fornecimento contínuo e nunca mais ter que trocar o botijão. Então todos os nossos benefícios nos levam a ter um produto bem competitivo em relação ao GLP. E o que a pessoa interessada tem que fazer para adquirir o gás natural? A pessoa pode fundamentalmente ligar para o 08.110.197, esse é o telefone de atendimento da Congás, ela vai dizer que ela é da região metropolitana de Santos e que ela está interessada no gás natural, as nossas equipes de atendentes vão anotar o telefone, vão anotar o endereço e um consultor da Congás irá até o local, seja uma residência, um edifício, um comércio, o nosso consultor irá até o local, fará contato com esse cliente para explicar detalhadamente para ele como é o processo de ligação, os custos, enfim, nós temos uma equipe especializada para atendê-lo. E é necessário alguma adaptação? Sim, é necessário. Para os edifícios é preciso que a nossa proposta passe por uma assembleia, por ser um condomínio e ter vários moradores, essa assembleia então vai analisar a proposta da Congás e decidir pela entrada do gás natural ou não. No caso da residência o morador simplesmente vai optar por ter o gás e é importante frisar que todas essas instalações e adaptações são feitas pelas equipes da Congás. O morador não tem nenhum trabalho em fazer isso, a Congás proporcionará esse conforto também de fazer toda a mudança e toda a adaptação. Ou seja, se vem um terceiro falar que vai fazer, é para a pessoa não confiar? É, confie apenas na Congás desde que tenha tido um contato com o nosso consultor. A Congás fará um contrato com este cliente assinado, um contrato legalmente válido e aí a Congás vai fazer um agendamento com este cliente, vai informar qual é a empresa que estará entrando em contato, qual é a empresa que estará lá. Portanto, não atenda qualquer pessoa que fale em nome da Congás, a não ser o nosso consultor que estará identificado com crachada Congás e terá o contrato em nome da Companhia de Gás de São Paulo. Legenda por Sônia Ruberti Legenda por Sônia Ruberti